A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje com o governo de São Paulo compromisso para a construção de 100 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As unidades vão ser destinadas a famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos e serão construídas até 2015. Na cerimônia de adesão ao programa federal Minha Casa Minha Vida, o governo de São Paulo também firmou o compromisso de construir até 2015 97 mil moradias populares em quatro regiões metropolitanas do estado, da capital paulista à Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Juntas, essas regiões respondem por cerca de 70% do déficit habitacional do estado de São Paulo. Para a construção até 2015 dessas 97 mil habitações populares, o governo federal vai investir cerca de 6 bilhões e 150 milhões de reais e o governo do estado de São Paulo vai aplicar mais 1 bilhão e 900 milhões de reais. A expectativa neste período é de gerar cerca de 340 mil empregos diretos e indiretos. As moradias populares serão destinadas a famílias com renda mensal de até 1.600 reais. Vão ter prioridade moradores de favelas, mananciais, áreas de risco e rurais. Essas famílias vão poder pagar as unidades em até 120 prestações mensais, limitadas a 10% do rendimento. O valor mínimo da prestação será de 50 reais e o máximo de 160 reais. É um projeto que resgata a cidadania, é um projeto que você cuida da família, você, através da casa que você dá educação, que a família pode educar seus filhos, os filhos dentro de uma casa estão fora do crime, da marginalidade, você diminui a violência. É um projeto fantástico social e que o governo federal é a menina do desolho da presidenta Dilma. Os recursos adicionais vão permitir que o valor máximo de cada moradia do programa Minha Casa Minha Vida suba no estado dos atuais 65 mil reais para 85 mil reais. Em São Paulo, o preço e a disponibilidade de terrenos dificultavam o avanço de programas de habitação popular. A região metropolitana de São Paulo sempre foi uma coisa muito difícil de se fazer. É por isso que eu, inclusive, agradeci ao prefeito Kassab o fato da parceria que a gente tem com ele nessas 5 mil unidades e mais 8 mil que ele está trazendo terrenos também. Porque foi praticamente o que a gente conseguiu fazer na cidade de São Paulo. Na região metropolitana, temos parceria com alguns municípios que também sofrem com a escassez de terreno e, portanto, um terreno que termina ficando muito caro. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assumiu o compromisso de custear integralmente outras 3 mil habitações populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós pretendemos focar nos 97 mil. E eu disse para o presidente da Caixa Hereda que veio comigo no avião. Nós não vamos fazer 97, governador, porque 97 é conta quebrada. Nós vamos fazer 100 mil. Os 3 mil nós assumimos. A ideia mais importante desse programa é essa. A Caixa Econômica paga a casa para o proprietário da casa. Portanto, é um subsídio direto, sem intermediários e, portanto, uma forma muito eficiente de assegurar que o dinheiro para a moradia seja efetivamente gasto com moradia.